Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. Ele é um trabalho muito fácil de fazer e fica muito bonito. Esse tamanho vai servir para recém-nascido até um mês de idade aproximadamente, mas vocês podem aumentar a peça se vocês desejarem. Eu coloquei esse ponto de enfeite. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês desse ponto, mas vocês podem fazer qualquer tipo de enfeite que vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã. A tex dela é 214 e vou utilizar também uma agulha de crochê número 2 milímetros. Durante o vídeo eu vou deixando o tamanho em 30 centímetros para que vocês possam utilizar qualquer tipo de lã ou fio que vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo um cordão com 23 correntes. Vou fazer todas elas e já volto. Depois de fazer todas as correntes nós vamos começar a trabalhar na segunda. Então colocamos a agulha e fazemos aqui ponto baixo. Na próxima corrente colocamos a agulha e fazemos ponto baixo. Dessa forma forma vamos seguir fazendo por toda a linha. Nós ficamos aqui no final da linha com 22 pontos baixos e aproximadamente 9 centímetros. Vamos fazer uma corrente de subida que já serve como o primeiro ponto da próxima linha. No próximo ponto nós vamos trabalhar aqui atrás fazendo apenas nessa argolinha de trás ponto baixo. No próximo ponto fazemos ponto baixo novamente. Dessa forma vamos seguir fazendo toda a linha. Ao finalizar essa segunda linha nós ficamos com a mesma quantidade de pontos na linha anterior. Agora fazemos uma corrente de subida. Viramos o trabalho e vamos continuar fazendo ponto baixo pegando aqui atrás do nosso ponto. Nós vamos trabalhar dessa forma por 10 linhas. Então eu vou continuar aqui até finalizar essas 10 linhas e eu já trago para vocês. Eu fiz aqui então as 10 linhas iniciais do ponto baixo do nosso trabalho ficando com aproximadamente 4 centímetros e meio essa primeira parte do nosso trabalho. Agora eu vou subir uma corrente. Virar o trabalho. Essa corrente já serve como primeiro ponto da próxima linha. Vou continuar fazendo ponto baixo sobre cada ponto que que nós temos de base aqui. Pegando sempre a argolinha de trás do ponto. Então aqui nós já temos dois pontos baixos. Precisamos ficar com 14 pontos nesta linha. Vamos deixar 8 pontos sem trabalhar. Então vou fazer os 14 e já volto. depois de fazer os 14 pontos fazemos uma corrente de subida. Viramos o trabalho e voltamos trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da linha. E agora nós vamos continuar trabalhando dessa forma por 19 linhas. Então sempre vamos trabalhar fazendo agora 14 pontos. Então eu vou fazer essas 19 linhas e eu já trago para vocês para mostrar quantos centímetros ficou. Eu fiz então todas as 19 linhas dessa segunda parte do nosso trabalho ficando dessa forma e também ficamos aqui com aproximadamente 9 centímetros de altura o nosso trabalho nessa segunda parte. Agora para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Nós precisamos ficar com o mesmo número de pontos que nós fizemos aqui inicialmente. Então nós fizemos aqui 23 correntes iniciais. Então nós precisamos ficar aqui com 23 pontos igual nós fizemos na base do nosso trabalho. Nós temos aqui 14 pontos. pontos. Vamos fazer correntinhas até ficarmos com 23 pontos. Somando esses 14 que nós já temos aqui. Então eu vou fazer 9 correntes e eu já volto. Depois de fazer as 9 correntes ficamos com 23 pontos. Agora nós vamos virar o nosso trabalho para nós começarmos a trabalhar em cima dessas correntes. Então lá no início do nosso trabalho nós começamos a trabalhar na segunda corrente. Aqui da mesma forma vamos começar a trabalhar na segunda corrente fazendo ponto baixo. Na próxima ponto baixo novamente. Então vamos fazer aqui oito pontos baixos em cima dessa correntinha. Eu fiz então os oito pontos baixos. Chegamos agora onde nós já temos os pontos baixos prontos. Então vamos aqui no próximo e vamos trabalhar ponto baixo da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente. Sempre trabalhando aqui na corrente de trás do nosso trabalho. e assim vamos fazendo até o final da linha. Onde vamos ficar com 22 pontos baixos igual nós fizemos nessa primeira linha do nosso trabalho. 22 pontos baixos. Então meus amores quem quiser aumentar o trabalho pode continuar fazendo mais carreiras nessa segunda parte aqui do trabalho. Lembrando que nós precisamos finalizar a última carreira sempre desse lado para que nós possamos fazer aqui o aumento do mesmo lado que nós fizemos a diminuição. Então eu vou continuar fazendo aqui até o final da carreira e eu já trago para vocês. Depois de finalizar essa primeira carreira da terceira parte do nosso trabalho. Vamos fazer uma corrente que já serve como o primeiro ponto baixo da próxima carreira e vamos seguir fazendo ponto baixo da mesma forma até o final da carreira e vamos sempre ficar nessa terceira parte com 22 pontos. Então meus amores dessa forma nós vamos continuar fazendo por 10 carreiras exatamente como nós fizemos aqui no início do nosso trabalho. Eu vou fazer essas 10 carreiras então e já trago para vocês para mostrar quantos centímetros ficou. Finalizei então a terceira parte do nosso trabalho ficando exatamente com o mesmo tamanho da primeira parte. Então o desenho do nosso sapatinho ficou assim. Agora eu cortei o fio. Coloquei essa agulha de costura e vou passar por dentro desse último ponto. Vamos virar a peça do lado avesso. Podem escolher um lado para ser o lado avesso e vou passar aqui para para o outro lado a agulha fazendo o início da costura. Então aqui eu vou trabalhar sempre pegando um ponto de cada lado para que a costura não fique muito grossa e dessa forma vamos trabalhando até chegar aqui nessa parte do nosso sapatinho. chegando aqui nós viramos o nosso trabalho. Vamos continuar fazendo ponto a ponto até chegarmos mais ou menos aqui. Vamos deixar livre aproximadamente 3 centímetros para nós fazermos juntos essa parte da costura. Chegando aqui nessa parte vamos passar a nossa agulha por entre os pontos fazendo um ziguezague até chegar desse outro lado. Agora vamos puxar esse fio segurando bem essa parte para nós finalizarmos aqui. Nós podemos fazer um nó. Esconder o fio e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura na costura na sola do nosso sapatinho ficamos dessa forma. Agora nós vamos fazer a costura nessa parte de cima do nosso sapatinho. Então aqui eu vou passar nesse primeiro ponto que nós temos aqui onde nós fizemos a nossa diminuição. Eu vou começar passando a agulha fazendo ziguezague até chegar na mesma altura desse lado aqui. Chegando desse outro lado nós deixamos aqui um fio de cada lado e agora nós vamos precisar puxar bem esses fios para nós amarrarmos aqui em cima e deixar bem preso. Então aqui eu vou fazer um nó e mais um. quem quiser fazer mais nós aqui também pode. Depois de fecharmos bem podemos esconder o fio e depois cortá-lo. Agora nós já podemos virar do lado direito a nossa peça. Adaptar ao pé do bebê e enfeitar da maneira que nós desejarmos. Então meus amores depois de finalizar toda a costura eu coloquei esse fio aqui em cima. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês quiserem. Fica a critério de cada um e o nosso sapatinho ficou dessa forma. Eu dobrei aqui essa parte de cima e aqui nós temos essa diferença ondulada do nosso ponto. Quando nós fazemos o ponto baixo pegando apenas a corda de trás ele dá esse efeito aqui bem bacana na nossa peça. A solinha do nosso trabalho ficou dessa forma aqui. Então tem bastante gente que fica com dúvidas de como fica a solinha depois da costura e ela fica assim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.